A quarta temporada de Cobra Kai é com toda certeza uma das obras mais esperadas deste ano. Nós tivemos adições ao elenco, personagens antigos da franquia Karate Kid retornando e muito mais. No vídeo de hoje, todas as informações que já saíram sobre a quarta temporada de Cobra Kai. Se você quer fazer um belo update, dando aquela atualizada, este é o vídeo. Olá, sejam todos bem-vindos ao Nerdoterapia. Eu sou o Carl Oliver, o seu nerdoterapeuta. No nosso encontro de hoje, a gente vai falar sobre Cobra Kai. Eu vou te contar tudo o que eu estou sabendo sobre a série, desde as adições ao elenco que eu já fiz alguns vídeos específicos. Eu fiz alguns vídeos específicos também sobre o enredo, o que é que vai rolar. Só que nesse vídeo é um compilado de tudo o que vai acontecer na quarta temporada. Mas antes da gente começar, caso você não seja inscrito ou inscrito aqui no canal, clica aqui, se inscreve, deixa o seu like e assine as notificações. Aqui no Nerdoterapia, nós temos sessões todos os dias pra deixar você cada vez mais nerd. Cobra Kai é uma série que surpreendeu muito o público ao misturar a nostalgia de Karate Kid com os conflitos de uma nova geração. A produção começou no YouTube Originals, mas ficou conhecida pelo grande público após ir para a Netflix, na sua terceira temporada. A terceira temporada foi de longe um dos melhores anos pra série, trazendo ganchos cheios de possibilidade pro futuro de Cobra Kai. Mas pra te preparar pra esses futuros novos episódios, eu trouxe pra você um compilado de informações. E pra começar, eu vou te contar de onde é que a gente tá aí na história. A terceira temporada de Cobra Kai terminou deixando dois momentos muito interessantes pro futuro. O primeiro deles é finalmente a união entre Daniel e Johnny pra derrotar John Kreese. O antigo sensei de Johnny, que voltou na terceira temporada e após ter parte da sua história de origem contada, roubou o Cobra Kai das mãos do seu ex-aluno, voltando a ensinar técnicas de lutas totalmente focadas em machucar adversários de forma cruel. O que fez que alguns de nossos personagens abandonassem o Cobra Kai e seguiram o Miyagi-Do. Só que outros também continuaram com Johnny e o seu mais novo recém-criado, Eagle Fang. Que inclusive eu sempre chamo o Eagle Fang de irmão do barro. Sabe o barro da Gretchen Millers? Gretchen, para de tentar fazer o barro acontecer. Isso nunca vai pegar. Mas o Kreese ainda continua com alguns combatentes muito talentosos. Dentre eles, Tori, Kyler e Robin. Se sentiu traído tanto por Daniel quanto Johnny e escolheu um novo líder. Depois da grande luta na casa dos Larusso e de Kreese chegando perto de matar o Johnny, foi decidido que o 51º Torneio de Karate de All Valley é quem vai decidir tudo. Quem vencer deve continuar com o Dojo, e aquele que perder deve sair da cidade. Sabendo que o Cobra Kai luta sujo, o Miyagi-Do e o Eagle Fang se uniram em uma nova proposta, que é o que nós veremos na quarta temporada. A expectativa é que haja uma adaptação entre diferentes estilos de luta do Daniel e do Johnny, já que o discípulo do Sr. Miyagi sabe que o Karate pode ser usado tanto para o ataque quanto para a defesa. Johnny também aprendeu muito ao perder o Cobra Kai, e apesar de continuar temoso, deve voltar mais maduro para essa quarta temporada. Mas eu também tenho fé de que a gente vai ver algo muito similar ao estilo de luta de Neji Ryuga no Naruto, ou o estilo dos T-Bloqueadores de Avatar. Porque a técnica que foi mostrada pra gente ali no final, quando o Daniel aprende que o Miyagi-Do tem algo muito mais profundo e diferente dos outros estilos de Karate, isso pode também ser explorado nessa nova temporada. Mas se a galera que a gente considera do bem tá juntando forças, o Chris também não deixou pra trás. Ele já ligou pro coleguinha dele e convocou pra que ele viesse nessa nova temporada. Ninguém sabia quem era a pessoa que tava sendo contatada por Chris, mas agora a gente já sabe que é o grande vilão de Karate Kid 3, o desafio final, Terry Silver. A chegada do personagem interpretado por Thomas Young Griffin também deve ter significado profundo para Daniel, que foi manipulado por ele no terceiro filme da franquia e que chegou até a treinar no Dojo do Cobra Kai, o que deixou o Daniel muito mais agressivo na época. A volta do Terry Silver vai fazer o Daniel reviver um passado que ele gostaria muito de esquecer, mas eu ainda mantenho a minha teoria de que o Terry Silver é sim o pai do Miguel. Eles não vão deixar uma bocada dessa pra costurar a história de uma forma tão boa. Então é muito provável que o arco que nós veremos ser desenvolvido nessa quarta temporada é a preparação dos dois Dojos, como o estilo de luta de um vai se combinar com o estilo de luta do outro, culminando num grande embate, um grande torneio que vai decidir quem fica e quem sai. Mas agora vamos dar uma recapitulada no elenco que eu já havia falado em algumas novas adições, só que tem algumas que não são tão relevantes como personagens que vão lutar. Eu apresentei principalmente as crianças que vêm aí, e claro, eu manifestei o meu desejo também de que o Drift viesse, visto que o Kung Fu e o Karatê bebem de umas mesmas bases, similares assim. No elenco principal nós temos confirmado Ralf Macchio, como Daniel Larusso, Xolo Marihuenha, como Miguel Dias, William Zabka, como Johnny Lawrence, Courtney Eagle, como Amanda Larusso, Tanner Butcher, como Robbie Keane, Mari Mulser, como Samantha Larusso, Martin Kove, como John Crazy. O retorno de Thomas Young Griffey, como Terry Silver, Carmen vivida por Vanessa Rubio, e Tori, vivido por Peyton List, também terão mais ênfases agora nesta nova temporada. Nicholas Brown muito provavelmente vai voltar no papel de Aisha, amiga da Samantha que não apareceu na terceira temporada. E Anthony, o filho caçula da família Larusso, interpretado por Griffin, Santo Pietro, deve ganhar também mais destaque. No elenco mais jovem nós temos Dalla Dupree e Young, que foi confirmado como um novo personagem, Kenny, um novato na escola que sofre muito bullying, e encontra no Karatê uma forma de se defender. Só não foi confirmado ainda qual dojo ele escolheu para treinar. O Han O'Brien será Devon, descrita como uma jovem competitiva que se irrita facilmente quando é provocada e tem potencial para ser uma nova estudante de Karatê. Muito possivelmente, já que é agressiva, vai para o Cobra Kai. Mas, além de todos esses nomes que eu já havia falado nos vídeos anteriores, eu trouxe novos nomes para vocês, que não tem muitos detalhes sobre os personagens, como vai funcionar. Mas vamos ao restante do elenco. Nicky Marini será Twig. Christian Smith Jr. fará Mickey. Han Soto vai interpretar Palm Min Tao. Sojin Arai foi confirmado como Jirou Tanaka. E Quill Kevin interpretará Bob. Esses personagens não têm muito detalhe revelado. Os personagens que a gente tem num primeiro momento são os personagens que estão no Miyagi-Do e no Eagle Fang, ali que vai virar o Miyagi-A. E a gente tem a galera do Cobra Kai. Então essa galera do Cobra Kai vai ser outra, de uma galera mais nova. E, claro, possivelmente o Han O'Brien vai para o Cobra Kai, porque o personagem dela é agressivo, né, gente? Então, muito óbvio. E existe também o rumor da atriz Hilary Swank, que poderia fazer uma participação especial como Julie Purse, personagem de Karate Kid 4, A Nova Aventura. Eu entendo que o Karate Kid 4, muita gente não gosta, mas ela foi treinada pelo Sr. Miyagi. E ela tá no direito dela de aparecer na série também. Achou ruim, bota um ovo. Assim como as outras temporadas de O Cobra Kai, a quarta temporada vai contar com 10 episódios. Isso já tá confirmado. E o primeiro episódio já tem nome também, que foi contado por John Hurwitz, que vai dirigir alguns dos episódios. Let's Begin é o nome do primeiro episódio. John Hurwitz e Hayden Schlossberg, ambos de American Pie, o Reencontro, comandam a estreia do quarto ano. E voltam pra dirigir o terceiro capítulo. E além deles dirigirem o primeiro e o terceiro capítulo, a gente não tem detalhes sobre quem são as pessoas que vão dirigir os outros episódios. E afinal de contas, quando é que vem essa temporada pra gente? Sim, a temporada está confirmada pra chegar este ano ainda, no outono norte-americano. Entre os meses ali, outubro e dezembro. Tá, entre esse período. Ou sai em outubro, muito possivelmente em novembro, que é sempre uma data boa para lançamento. O que você tá mais esperando disso tudo? Os embates? A mudança de técnica do Miyagi-A? Conta pra mim o que você tá achando disso tudo. Lembra também de clicar aqui, se inscrever no canal, deixar o seu like e assinar as notificações. Aqui na Nerdoterapia, nós temos sessões todos os dias pra deixar você cada vez mais nerd. Eu sou o Cauá Oliver, esse foi o Nerdoterapia. Até a nossa próxima sessão. Beijocas. Infelizmente, não é possível apresentar todos os conteúdos que eu tenho assistido, tudo que eu tenho conseguido de material pra vocês. Mas se você assistiu esse vídeo até esse momento, eu tô aproveitando também pra te indicar duas obras. Um, Luca, disponível no Disney+, sensacional. Fala sobre amizade, sobre respeito e sobre diversidade. E também aproveito pra te indicar o Stragon, da Netflix. É mais ou menos uma versão de Aladim, só que oriental, com uma outra abordagem, repaginado e, claro, muito divertido e amoroso. Se você gostar dessas obras, depois vem aqui me contar o que você achou. Eu vou lá. Beijocas. Tchau.